Ovo Patagô e já fiz o meu gol E hoje estou aqui, a rua prateou De todos os sambos, de todos os sambas Eternamente um beija-fó Onde é beija-fó aí, gente? Joga-fó! Onde parece a vestir saudade Lutando forte da comunidade Lutando animal, o robô pão é só no carnaval Ovo Patagô e já fiz o meu gol E hoje estou aqui, a rua prateou De todos os sambos, de todos os sambas Eternamente um beija-fó Ovo Patagô e já fiz o meu gol E hoje estou aqui, a rua prateou De todos os sambos, de todos os sambas Eternamente um beija-fó Peço licença para o povo da Incruza Pro meu poder de soberano testar Guiar no peitador, doutor do erro Sandália branca, oferenda, nó que dá Filho de ação e já fiz o meu gol Eternamente um beija-fó Eu sou fiat das madeiras Aprendiz de ancestral O herdeiro do amor Bom malandro da avenida Minha escola foi a vida Presente dos orixás Que tá lembra desse ler meu pai Presente dos orixás Giro no xinéi, cinco procissão Tô com o Adarum Pra nossa senhora hoje E a cigana peço proteção Batizado no amor da fé E banhado de axé Giro no xinéi, cinco procissão Tô com o Adarum Pra nossa senhora hoje E a cigana peço proteção Batizado no amor da fé E banhado de axé Giro no xinéi, cinco procissão Vente bem, vente bem E não me queira mal O ingenioso, sim, diz e é o genial E é o orgulhoso O espírito ouço e o tom natural Feito a voz em busca da perfeição O ritmo e a canção Eu em harmonia, dessa alquimia O mago criou em uma nação Veio quilombolas na covebas trumins Monstros e medicos, minha luta não tem fim Vai muito além do meu puro fim Os olhos com respeito e saudade Do canto forte da comunidade Eu nunca vi igual O ano confessou no carnaval Com o patacorim, já fiz o meu orô E hoje estou aqui, a rua preta De todos os santos, de todos os sambas Eternamente um beijafor Com o patacorim, já fiz o meu orô E hoje estou aqui, a rua preta De todos os santos, de todos os sambas Eternamente um beijafor Peço licença, para o povo daí cruzar Pro meu poder soberano destilar Criar o peito a pô, dobra o joelho Zandália branca, o pereta, novidades Filho de essa indição Filho de essa indição Fui em uma pedreira Eu sofri a taxadeira Aprendi dos ancestrais O herdeiro do tambor Bom malandro da avenida Minha escola foi a vida Aprendi dos ancestrais Aprendi dos ancestrais Vem para o meu pai Aprendi dos ancestrais Giro no xinê, sigo procissão, volto o H1 pra Nossa Senhora hoje E a cigana peço proteção, batizado no âmbito da fé E banhado de a fé, giro no xinê, sigo procissão Volto o H1 pra Nossa Senhora hoje E a cigana peço proteção, batizado no âmbito da fé E banhado de a fé, giro no xinê, sigo procissão E não me queira mal, o genioso sim, dizia o genial E é orgulhoso, o espirituoso, o dom natural Feito a voz em busca da perfeição, o ritmo e a canção Estou em harmonia, nessa alquimia O marco criou em uma nação Veio quilombolas, batombebas com mim Monstros e mendigos, minha luta não tem fim Vai muito além do meu duro fim Os olhos com respeito e saudade Do canto forte da comunidade Eu nunca vi igual O ouro confessou no carnaval O ouro, batombebas com mim Te aviso o meu ouro E hoje estou aqui A tua pressão De todos os santos De todos os sambas Eternamente o bem trafou O ouro, batombebas com mim E hoje estou aqui A tua pressão De todos os santos De todos os sambas Eternamente o bem trafou Eternamente o bem trafou É isso aí meu povo É o Samba 54